Hoje nós vamos falar sobre a teoria da burocracia. E para começar nossa videoaula, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que é burocracia? De forma simples, burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Trata-se da tentativa de formalizar e coordenar o comportamento humano por meio da autoridade racional legal para se atingir os objetivos da organização. Considerada por muitos a grande vilã da organização, a burocracia é essencial para a administração das empresas. Silva, 2008, coloca que a burocracia como forma de organização das atividades humanas é muito antiga. Entretanto, como teoria desenvolvida, com objetivos específicos, só surgiu com Max Weber. O surgimento da teoria da burocracia para a administração se deu por volta dos anos 1940 e em função principalmente dos seguintes aspectos. 1. A fragilidade e a parcialidade, tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, ambas oponentes e contraditórias entre si, mas sem possibilitarem uma abordagem global, integrada e envolvente dos problemas organizacionais. 2. Ambas revelam dois pontos de vistas extremistas e incompletos sobre a organização, gerando a necessidade de um enfoque mais amplo e completo, tanto da estrutura como dos participantes da organização. 2. Tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes, e aplicável não somente à fábrica, mas a todas as formas de organização humana e principalmente às empresas. 3. O crescente tamanho e complexidade das empresas passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Alguns historiadores verificaram que a indústria, em grande escala, depende da sua organização, da administração e do grande número de pessoas com diferentes habilidades. Milhares de homens e mulheres devem ser colocados em diferentes setores de produção e em diferentes níveis hierárquicos. 4. Os engenheiros e administradores no alto da pirâmide e os operários na base devem executar tarefas específicas, devem ser dirigidos e controlados. 4. O ressurgimento da sociologia da burocracia a partir da descoberta dos trabalhos de Marx Weber. Segundo essa teoria, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira pré-estabelecida, a qual lhe deve ser explicada com exatidão, muito minuciosamente e em hipótese alguma permitindo que suas emoções interfiram no seu desempenho. A sociologia da burocracia propôs um modelo de organização e os administradores não tardaram em tentar aplicá-lo na prática em suas empresas. A partir daí, surge a teoria da burocracia na administração. Estudada sistematicamente por Marx Weber, este criou aquilo que ele julgava ser a burocracia ideal, os estudos de Weber procuravam estabelecer estrutura, estabilidade e ordem às organizações por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas, definidas por regras sistemáticas. Como concebida originalmente, a burocracia tinha as seguintes características. 1. Divisão de trabalho 2. Hierarquia de autoridade 3. Racionalidade 4. Regras e padrões 5. Compromisso profissional 6. Registros escritos 7. Impessoalidade 7. Impessoalidade A burocracia com essas características faz com que a organização responda com consequências previsíveis em seu funcionamento sempre em busca da maior eficiência. 8. Entretanto, essa previsibilidade burocrática leva à ineficiência. 9. O próprio Weber notou a fragilidade da estrutura burocrática, que enfrenta um dilema típico. De um lado, existem pressões constantes de forças exteriores para encorajar o burocrata a seguir outras normas diferentes das da organização. E, de outro, o compromisso dos subordinados com as regras burocráticas tende a se enfraquecer gradativamente. A organização, para ser eficiente, exige um tipo especial de legitimidade, racionalidade, disciplina e limitação de alcance. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Kiavenato. Estudando com mais profundidade essas imprevisibilidades, Merton, em 1968, deu o nome de disfunções da burocracia para designar aquelas anomalias de funcionamento responsáveis pelo sentido pejorativo que o termo burocracia adquiriu junto aos leigos no assunto. Basicamente, as disfunções da burocracia são 1. Internacionalização das regras e exagerado apego aos regulamentos 2. Excesso de formalismo e de papelório 3. Resistência a mudanças 4. Despersonalização do relacionamento 5. Categorização como base do processo decisorial 6. Superconformidade às rotinas e procedimentos 7. Exibição de sinais de autoridade 8. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público Mesmo com os problemas que a burocracia pode acarretar em uma organização, é preciso que fique claro ser praticamente impossível administrar organizações a partir de um determinado tamanho, tendo em vista a complexidade que a estrutura organizacional vai adquirindo com o decorrer do tempo, que a Venato conclui que, apesar de todas as limitações e restrições, a burocracia é talvez uma das melhores alternativas de organização, provavelmente muito superior a várias outras alternativas tentadas no decorrer do século XX. Isso foi um resumo sobre a teoria da burocracia, e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Até mais!